Fala Fala pessoal, aqui é a QX Games, sou com mais um vídeo rapaziada, então bora lá com mais uma jogatina de beta de Call of Duty Break Ops 6 rapaziada, eu sei que vocês né, gostam do Call of Duty né, todo mundo gosta, principalmente eu, que amo COD né, sou apaixonado pelo COD. Então galera, se vocês são novos no canal e gostam de um jogo como esse, deixa o like, ativa o sininho para não perder as notificações, bora lá para o vídeo né, bora lá né, jogar mais uma partida de beta aqui de Call of Duty, já tem um cara aqui, peguei deitado já, já peguei um cara deitado, até agora foi a primeira kill do jogo, primeira kill até agora. É o mais morro do que mate, né. Tá a hora que o Mato que o Mato que o Mato que ele tem, ele tem um vídeo de força, mas não morreram. Que merda, o cara não morreu, mano. Ah mano, o cara não morre, eu dei aquilo na porta Esse cara, eu tava indo me na frente Tadíssimo 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 Cara, eu nunca vou fazer acesilo né É ruim dos cara não morrer Olha você Esse cara tá cooperando assim Bora, matei, agora matei Eu morri, mas eu matei pelo menos O que importa é aquilo Matei, mas eu morri também Ah, o cara fugiu Eu vou atrás, não se preocupe que eu vou atrás dele Então fica aqui Aqui aparece alguém Então O cara virou na parede Os caras estão todos separadinhas nesse jogo Matei Achei que ia morrer pra esse cara Mas veio outro e me matou por costa Tadíssimo Dad die é o modo de jogo clássico vamos ver assim modo de mapa clássico né partida de 10 minutos né partida de 15 minutos eu não sou muito fã de jogar partida de meia hora mano esse jogo na verdade pra vocês eu prefiro jogar partida clássica do que a partida de meia hora eu prefiro jogar partida de 10 minutos partida de 10 minutos já é divertido também né é bom ou ser um modo que muita gente vai jogar que é o multiplayer é o mosh pit nome do modo é o mosh pit por enquanto o jogo tá em beta e tem só quatro mapas só a liberia aumentei o nível da minha arma tem um sniper lá que me pegou o saco e se não fosse sniper eu teria matado o cara pronto peguei peguei outra aqui aqui achei que era o cara que tava vindo lá achei que aquele cara da minha equipe era inimigo achei que era inimigo os cara parece tudo igual a roupa e aí eu peguei um lá peguei um andando e agora não vem mais mano quando eu tô aqui não vem cara engraçado a granada aqui vai que pega o índio e proposta vindo pelas costas o cara deitou parece mano parece que eu vi um cara deitado impressão minha o cara vem deslizando o ruim é quando o cara fica agachando e deslizando eu não gosto disso tira a precisão meu deus cara não morre não falando o cara não morre é foda não cara não morrer vai ter um eu não pegou a granada o cara se capou era para ter matado que eu joguei bem em cima e é para ter matado o mapa que é muito 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 legal galera tem piscina tem uma o mapa o nome desse mapa que é que é skyline só que ele fica numa mansão o mapa que é o mapa da mansão né o skyline rapaziada tradução é é horizonte eu pesquisei aqui né inglês a tradução do skyline inglês chama o o chame horizonte galera é horizonte a tradução se vocês quiserem pesquisar no google né é é skyline skyline em inglês tradução não tradução não é o skyline em inglês rapaziada é o horizonte se for traduzir pelo português é um cara correndo lá eu pesquisei eu não sabia galera essa palavra eu que estudo em inglês há 10 anos agora que eu fui perceber essa palavra agora que eu descobri essa palavra não sabia que era horizonte né tem várias formas de se falar horizonte né tem horizonte horizonte é parar de falar inglês aqui porque o tema do vídeo não é aula de inglês né o tema do vídeo é jogo de tiro parar de falar mas vocês entenderam o que eu falei rapaziada vocês entenderam com a cabelo eita não vem ninguém quando eu tô aqui não vem ninguém nossa o cara vem por trás os caras só vem por trás nesse jogo pior que no mother fire no mother fire também os caras vem tudo por trás mas nesse aqui tá pior e aí mano sabia que tinha um sniper lá provável né que ia ter um sniper lá é provável que ia ter sempre que tenha um sniper na partida para estragar a jogatina de alguém um sniper é difícil de morrer rapaziada não é fácil de matar um sniper não difícil e às vezes quando você mata ele é sorte e quando vocês mata ele é bem difícil matar um sniper fala a verdade ainda mais o sniper que joga bem mano é bem difícil se o sniper for ruim você consegue matar mas se for bom aí é difícil aí ele mata todo mundo na partida mesmo cooperando ele fica em um lugar só o cara veio deitado aqui e eu peguei ele desprevenido né tem mais um peguei dois seguidos peguei dois galera peguei dois primeira vez que eu faço isso na partida né peguei dois seguidos cadê os caras que não vem aqui mano ninguém aparece quando eu tô aqui em cima não vem ninguém quando eu tô lá embaixo o cara pega tudo por cima peguei peguei mais uma kill como esse cara apareceu mano ainda veio em dois ainda o cara ainda veio em dois peguei mais uma kill peguei mais uma vingança apareceu vingança o cara jogou granada meu deus ainda bem que eu não morri pela granada pelo menos né morri pelo tiro que eu não gosto de matar eu não gosto de morrer pela granada já que eu não mato os cara pela granada eu também não quero morrer por ela né já que os cara não morre pela minha granada eu também não quero morrer pela granada deles também sabe como rir pelo tiro nem problema e essa humilhação se morresse pela granada e eu não mato pela granada o cara de batulho com conta da meado o cara pegou eu porque tava com pouca vida só que ele matou não vem ninguém agora que eu tô aqui não vai aparecer ninguém vocês vão ver o cara de conflito tem que ser tem que ter estratégia para cair um lugar para buscar você conseguir pegar mais que eu tem que ter estratégia para você não ficar morrendo assim como eu tô morrendo tô morrendo muito né porque eu não sou muito bom como eu falei para vocês rapaziada como eu falei para vocês no próximo vídeo lá no vídeo anterior e eu não sou a propria assim né do copo do ulti eu sou um jogador iniciante fala a verdade para vocês eu sei que vocês vão querer cobrar jogatina boa de mim mas eu não sou a propria galera infelizmente eu não sou a propria não o cara pegou pelas costas filha da mãe pegou pelas costas peguei dois peguei dois peguei dois toma rabo veio o outro por trás veio o outro pelas costas eu matei eu ajudei o colega que tava precisando daqui eu precisando eu dei o outro aí ele me pegou o sniper era sniper certeza tinha que ser sniper tinha que ser meu deus mano quase morri pela granada ainda bem que eu tava atento e eu vou cagar o pude mano como cara me deu o tiro tambor cara me deu o tiro só não era nem ele vai até ainda só um tiro cara me deu fui para vaga matar esse sniper aqui tá folgado demais batei ele batei finalmente bateu o sniper rapaziada e peguei outro aqui o em duas que o seguido Morri desprevenido Acabando a partida aqui Vitória Rapaziada, estamos aqui no próximo mapa Mapa de direct Faz uma partida aqui A próxima partida foi o sucesso Foi a vitória E agora Bora tentar fazer melhor né Essa parte daqui E eu matei dois e acabei morrendo Vamos sem Jogar uma granada aqui e vai que pega alguém desprevenido Não pegou ninguém Peguei um lá que estava andando Peguei um Eita, os caras jogam fumaça Cuidado que os caras jogam fumaça Olha lá tem um andando Ele morreu Os caras tem mania de demorar para morrer Tem assistência Sorte que eu peguei assistência Eita Peguei assistência Eita Um cara andando lá Aqui, aqui é o melhor lugar desse mapa Aqui Aqui em cima O melhor lugar que tem Peguei aqui Esse melhor lugar Veio um aqui Peguei um de surpresa Achei que era inimigo Meu coração até gelou Os caras passando Meu coração até gelou Com aquele cara lá Não vem Eita, o cara não morre? O que os caras fazem para demorar para morrer? Eu queria saber essa dica Até agora eu não sei dessa dica O que os caras fazem para demorar para morrer? Peguei mais um Peguei Eu jogo granada aqui Eu jogo granadas Eita Agora que eu tô aqui e não vê ninguém, é engraçado Quando eu tô lá, os caras me pegam de lá Daqui É, não morreu, não morreu É provável que eu ia morrer, provável Aí, sniper, o cara começou a puxar sniper Só porque eu tô aqui, certeza Certeza que o cara puxou sniper por causa de mim Por causa de mim o cara pegou sniper Só você ficar em um lugar só, já percebi isso, galera Se você ficar em um lugar só no Call of Duty, os caras pegam sniper Onde você fica só em um lugar, já percebi isso já Se você ficar só em um lugar, vai ter um que vai usar sniper pra te matar Ah, tem um cara aqui, tem um cara em cima do trem Ah, não, achei que ele é menino Até que fomos ganhando dos caras, hein Vem o sniper de novo, de novo o sniper Tem que dar a volta lá pra pegar esse cara Senão ele vai estragar a partida Ele vai estragar o jogo Tem que dar a volta Eu vou atrás da casa, vou tentar pegar ele agora Peguei dois seguidos Boa, peguei dois Era pra ser três Peguei três Peguei o terceiro Peguei pelas costas Os caras pegam pelas costas também Granada não tá matando ninguém Dá pra te pegar alguém pelo menos, né Eu joguei no meio Eu já sei porque os caras não morrem pela granada Porque os caras usam o bagulho de vontade, né Pra não morrer pela granada Aí ajuda Eu não uso esse negócio aí Porque eu uso a habilidade rápida Eu já sou acostumado a usar o perk de vantagem com a habilidade rápida Matei o sniper Falei pra vocês que ia matar o sniper? Falei? Matei Tem um Peguei Nossa, sério Eu passei dois seguidos, mano Tinha que vir um pra estragar Tinha que vir um pra estragar mesmo Sempre assim Eu odeio quando isso acontece Fico com pistola Se tá indo bem, indo bem, indo bem E vem um pra te atrapalhar Sempre vem um Morre? Caramba, o cara não morre Morreu Morreu Pelas costas Morreu gostosinho Morreu gostosinho pelas costas Viu como que é bom Matei os outros pelas costas Viu como que é bom Também tomou também Peguei O P é classe O P é classe de arma E o time meu Tá um e na frente De dois de vantagem Tamo com dois Tamo ganhando de dois de vantagem Dos caras Ganhando de dois de vantagem O cara não morre O cara não morreu Era pra ter morrido Sei lá que que deu Que ele não morreu Tá com colete Prova de bala Esse morreu Esse foi pro saco Ah mano Como o cara veio Que veio um fantasma Pegou a tripula faquinha Não viu Nem mostrou o cara no mapa O cara que entrou por trás Nem mostrou Tem um cara aqui dentro Vou jogar uma granada aqui Tem um cara lá É Se tivesse um cara lá Certeza que ele escapou Ou senão A habilidade salvou ele E a habilidade de De perk De vantagem Ah lá O cara se escondeu O cara Bota a cara E se esconde A granada Não tá com nada A granadinha Desse jogo Não tá com nada Não É melhor Ficar sem jogar granada Do que jogar granada Melhor ficar sem jogar Do que Não jogar Aí perderam Tava muito Tava muito Ganhando Os cara Virou o jogo Tava muito aqui na terceira partida temos no mapa Skyline novamente né é o mapa que mais tá caindo aqui na beta esse é o mapa que mais cai né o povo mais vota nesse mapa aqui do que nos outros porque acho que é o caso do design do mapa né o mapa é muito lindo quem não gosta de ver o mapa desse aqui né por isso que os caras escolhem mais esse mapa Skyline é o mapa que mais tá caindo tem quatro outros mapa só na beta tem o os de o direct tem o reward o que o ente o ente e tem um escurge e tem um escurge não lembro que outro mapa que tem é Skyline Direct escurge algo que é um é o ente é o ente quatro tem quatro mapas que estão na beta disponível esses quatro mapas só por enquanto né quando o jogo foi completo vai ter os 15 mapas quando o jogo foi lançado né pela atualização pode vir ser que esteja até mais né pelo DLC né DLC pode ser que vem até mais de 15 mapas mas esse mapa aqui já chama ativo já na beta ele já acha bem chamativo peguei dois seguido peguei dois seguido o mapa que eu mais gostei do break copy 6 na beta na minha opinião foi o direct e esse aqui que eu tô jogando Skyline esse foi os dois mapas que mais gostei por enquanto né vai ter mais mapa ainda tem mais mapa é fogo o direct esse é o meu favorito esse e o direct o Rewind eu não gostei muito não eu achei ele muito de ruim o Rewind o Rewind galera se for traduzir em inglês ele é retroceder galera Rewind em inglês se for traduzir para português é retroceder é cada mapa tem um nome em inglês né cada mapa do jogo tem um nome específico é retroceder é rebobinar o Rewind e Rewind em inglês o caramba agora que eu tô aqui não aparece ninguém embaixo cara fica tudo no meio da casa galera galera tem muita gente falando que esse Call of Duty aqui vai ser comparado ao Break Ops 2 esse Break Ops 6 aqui vai ser comparação né do 2 né que o 2 foi lançado em 2012 né vai já cá já faz 12 anos que foi lançado o Break Ops 2 e ainda tem muita gente jogando em o 2 esse aqui vai ser comparação esse aqui né tem muita gente falando eu acho que pode ser que seja comparação mesmo pode ser até matei 2 agora vem 2 por trás mas o 2 ainda continua sendo legal ainda mesmo sendo um quad bem antigo ele tá sendo bem jogável ainda ele tá vendendo bem também tá vendendo que nem água o cara não morreu o cara não morreu o cara não morreu ele conseguiu pegar pelo menos eu consegui pegar o de um o outro tava distraído eu peguei a arma já eu peguei a arma vou falar pra vocês galera a beta desse jogo vai até o nível 30 só vocês não conseguem passar do nível 30 primeiro começou indo até o nível 20 aí depois veio a segunda beta aí eu pôr pro nível 30 eu pôr mais 10 níveis a mais aí eles colocaram mais 10 níveis depois no começo era só nível 20 agora dá pra vocês upar até o 30 agora esse modo aqui é um modo de eu nem lembro como é só ver que ele vai fazer a dominação a dominação a dominação a dominação tem dominação tem jura de morte mata-mata em equipe a dominação jura de morte mata-mata em equipe a dominação jura de morte mata-mata em equipe a zona de conflito é são quatro quatro modo que tem né do tem contra todos né Só porque eles tiraram contra todos, contra todos eu gostava desse modo, eu jogava desde o Break Ops 2, contra todos é o meu favorito né, contra o cara também da panete, eu prefiro que tenha contra todos também né, seria melhor se tivesse, só que eles mudaram né, eles colocaram o Jura de Morte no lugar de contra todos, nem no Modern Fire 3 tem contra todos, mas eu percebi que eles tiraram esse modo, porque, acho que é porque quase ninguém joga mais né, contra todos, a pessoa prefere jogar, o mata-mata mesmo, o mata-mata é o mais jogável né, vamos dizer assim, o mata-mata é o mais jogável, acho que quase ninguém joga, mas eu jogava o modo contra todos, eu gostava muito, Se fosse escolher para jogar, eu preferia o mata-mata e dominação né, eu lembro que no Call of Duty Vanguard, você podia escolher o modo que você queria, e no Modern Fire 2 também, você podia fazer isso, depois no 3, não pode mais fazer isso, eles tiraram, eles tiraram esse, se escolher modo, aí você não pode escolher mais os modos que você quer, já vem, já vem junto já, já vem junto, eica, mas a arma me descarregou, só não matei o cara, porque a arma me descarregou, senão eu teria matado, a arma tem pouca munição, 30 balas só, Eu só não tenho compreendido que está nesse lado aqui, Tem alguém deitado, ó, eu sabia que tinha um cara deitado aqui, estava esperando já ele vir, sabia que, Ainda bem que eu estava atento, Vou nem jogar granada né, não vai matar ninguém, Não vou nem jogar granada, nem joguei, Gostei que não vai matar ninguém, eu nem joguei né, Fica parado aí, fica parado, fica brincando, Fica brincando aí que eu pego, Comigo não tem essa não mano, o moço ficou tomou, Eu sou assim mano, o cara que moço ficou já era, Tá parado pra mim, O cara que ficou parado o problema é dele né, o problema não é meu, Eita mano, é Sniper, Vocês viram a luzinha né galera, vocês viram a luzinha lá né, Era Sniper, E olha os caras contra o helicóptero agora, Os caras estão com o helicóptero na partida, Para matar geral, Peguei um, Eu gosto de pegar os caras daquilo assim, É legal pegar os caras daqui, É mal gostoso, Pegar os caras dessa posição, E veio um helicóptero aqui me levou, O helicóptero me levou para o skyline, L4 me levou para o céu, Para o Skyline, L4 me levou para o céu, Se ele correr de estourar não, Assistência de kill, É mas, Como que deu assistência se eu não atirei em ninguém? Tipo, Como que deu assistência se eu não atirei ninguém? A piscina aqui está bem detalhada, gostei da piscina desse mapa, dá vontade de dar um mergulho nela, dá vontade de dar um mergulho se fosse piscina da vida real, a piscina está bem detalhada, gostei, esse mapa aqui está muito bem feito rapaziada, vou falar a verdade para vocês, eles capricharam muito nesse mapa, está bem feito, a piscina aqui está incrível dá hora de matar os caras escondidos nela, já matei um cara escondido na piscina já, já matei já, um cara que fica dentro da piscina cooperando, já vi um nego, já vi três ex tem uns esperto que fica embaixo da água, matando todo mundo, já está acabando a partida, nós estamos perdendo de novo, só ganhamos uma partida, perdemos duas e ganhamos uma, 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 perdemos duas, a primeira partidas, nem vi que esse cara estava aqui, nem vi, então galera, o vídeo foi esse galera, estou quase terminando aqui o vídeo, se vocês gostarem do vídeo, esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para não perder as notificações, estou jogando aqui mais um, quase acabando a beta, a beta vai acabar, vai acabar na terça-feira que vem, foi isso, perdemos, menos, mas pelo menos eu fiz bastante tudo, não importa eu perdendo ou ganhando, é isso ai rapaziada e aí 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 e aí